e como vai amigos tudo bem bom mais um dia aqui na chaca junqueira e hoje a gente vai plantar mais uma muda para minha coleção essa muda é a cupuaçu aí uma mudinha de cupuaçu uma mudinha pequena mas de alta produção que veio lá do meu amigo lá marcel lá de jabuticabal mandou para mim essa muda e vai ser meu jeito hoje de plantar adubar tá e vai ser bem legal acompanha esse vídeo bem a cova tá aí tá vendo gente essa cova tá mais ou menos com 70 centímetros de profundidade só que eu já joguei uma terra nova dentro desse buraco tá ok então agora a gente vai preencher com um pouco mais dessa outra terra que é uma terra bem vermelha uma terra que já está misturado com vários vários compostos orgânicos aqui com esterco de galinha calcário uns de minhoca já tá tudo misturado aqui nessa terra a gente vai completar mais esse buraco aí depois a gente vai colocar a muda bem como vocês já estão vendo a muda já tá no lugar agora a gente vai jogar um pouco mais de calcário em volta tá vendo bastante calcário calcário não mata ajuda ó ó o ph da terra vamos jogar uma água aí para esse calcário descer um pouco depois vamos preparar mais um pouco ainda a terra bem tá aí ó tá plantada já tá no lugar só que tem mais mais um porém a gente vai preencher esse espaço em volta dela aí com o resto de bananeira bom a gente já deu uma fofada em volta da muda de uma mexida legal para forçar um pouco a terra a gente vai jogar esse resto de bananeira aqui tá vendo gente ó que eu sempre faço isso aqui contém muita água a gente vai completando em volta na muda é pesado aí tá vendo a gente vai completando em volta da muda porque vai liberando a água que tem nessa esse caule da bananeira e tem muita água se espremer sai água então vamos completar agora em volta aí e aí ó tá vendo mas ainda não acabou não tá vendo a gente colocou tudo em volta porque vai descer essa água que tá no caule da bananeira vai manter a terra sempre úmida e para gente proteger esse caule da bananeira para a água não evaporar rápido a gente vai jogar essas folhas aqui ó que também de bananeira por cima dessa outra aí para proteger um pouco mais bem aí tá aí ó tá vendo proteção para muda em volta folhas para manter a terra sempre um de protegida do sol tá ok ajuda até que a água não evaporar rápido aí a gente joga um pouco mais de água aí sempre vai estar essa terra uma barra úmida e não vai evaporar tanto curtam curta o canal aí ó é bacana a gente sempre tá colocando um vídeo vídeo legal vídeo bacana se inscreva e para finalizar ainda tem mais uma coisa a minha proteção pirâmide ó como funciona essa proteção pirâmide ó e pronto tá vendo aí ó como aqui tem acesso de galinhas as galinhas vem ciscar aqui nessa região então aqui ó as galinhas não vai entrar porque tem essa tela tá vendo a tela que tem em volta elas não têm acesso tá vendo aí o pezinho de cupuaçu protegida em cima tá meu outro meu outro pé ó mangostinho também ó tá vendo fica protegida a terra sempre fica úmida não resseca tanto a terra então é isso aí ó meu pé de cupuaçu meu jeito de plantar adubar e proteger a terra protege a muda também se inscreva aí no canal toda semana eu tô colocando um vídeo diferente de uma fruta legal bacana que a gente traz aqui para chácara valeu então tá aí meu jeito de adubar e plantar cupuaçu tchau valeu então tá aí